Boa noite. Pedofilia. Para uns, um flagelo. Para outros, um hobby. Para outros ainda, uma fantasia. Connosco hoje aqui, Virgílio. Um rapaz. Virgílio, boa noite. Conta-nos a tua história, por favor. Olá, boa noite. Eu sou o Virgílio. Sou aluno da Casa Pia. Como vocês podem ver aqui pelo meu VIB. Vamos tentar apanhar. Está a apanhar. Virgílio, coragem. Muito bem. Eu, antes de começar aqui a contar as coisas que eu tenho para dizer, eu queria só que vocês saibam que não foi a que mandou dizer estas coisas. Eu não conheço a doutora. Eu não a conheço. Ela. Não sei quem. Muito bem. Fica registado. Ao que parece, julgo saber, Virgílio, que tu conheces uma figura tristemente célebre para todos nós. O VIB. É verdade. Eu conheço o VIB. Eu conheci o VIB lá da Casa da Pia. O VIB é uma pessoa que estava muito zangada com o mundo. Principalmente com o mundo das pastilhas elásticas. Porque ele estava sempre a dizer se a chiclete de morango sabe a morango e se a chiclete de mentol sabe a mentol porque as tridentes kids não sabem a crianças. O VIB. O VIB. Ele nunca estava satisfeito. Nunca estava satisfeito. Porque, por exemplo, ele não gostava nada do verão. Mas depois também não gostava muito do inverno. A única coisa que ele gostava do inverno era quando caía aquela chuva miudinha. Nessa altura ele era sempre o primeiro a vir cá para fora molhar-se. Um personagem muito interessante. Como é que era a Casa Pia no tempo dele? A Casa Pia é uma instituição que é muito hierarquizada porque tem o provedor e acima dele na altura tinha o VIB. Que era o provador. Não saía de lá nenhuma criança que o p*** não tivesse provado antes. Mas eu quero aqui dizer que agora estou muito confiante nesta nova provedora. Eu acho que ela tem muito mais a ver com o mundo das crianças. Eu acho que sim. Porquê, Virgílio? Pois porque pelo menos é a cara chapada da noiva do Shrek. Isso é verdade. Isso é verdade. É muito bem visto. Virgílio, diz-me uma coisa. O que é que tu achas da pedofilia? Bom, a pedofilia, pronto. Apesar disso, a pedofilia tem aspectos positivos, tem aspectos positivos porque eu lembro-me ainda há pouco tempo eu ganhei o Cross das Amendoeiras e eu nem sequer queria participar. O que aconteceu foi eu estava lá a ver aquilo com um amigo e às tantas ele diz-me ouve lá, aquele que está ali não é o embaixador? E eu, está quieto, ó Vítor. Joguei-me logo. Comecei a correr. Passei por toda a gente e acabei por ganhar aquilo. Nem parei no pódio. Eles até tiveram que mandar o prémio para casa. Muito bem. Infelizmente, tive que gastar os 150 contos do prémio em tinta para o cabelo porque eu desde que fui para a Casa Pia pronto, comecei a pintar o cabelo de grisalho que é para parecer mais velho, não é? Claro. Mas, Virgílio, as pessoas normalmente têm a ideia que a pedofilia é uma coisa de sonho e tal? Não é bem assim? Não, não. Eu confesso... É muito triste. Há uma coisa muito triste no escândalo da pedofilia que é o clima de suspeição que agora se levantou porque todos desconfiam de todos já fazem-se acusações levianas e... A sua cara não me estranha? Não. Você não costumava parar ali no Jardim do Lei? Não, não, não. Não, não. É que a sua cara... Peraí, peraí, deixa-me pôr... Não. Não, pronto. Não, tem razão. Devo estar a confundir. Peço desculpa. Porque eu tenho muita pena desta suspeição que se lançou sobre as pessoas porque isto não é nada bom. Por exemplo, acho que a vida do... De até estar muito prejudicada por isto. Em que sentido? Então, porque os filhos desde que estas pessoas foram para lá eles têm medo de visitar nos calabouços da PJ. É chato para o filho de Pedro, não é? Porque outras coisas... Eu no outro dia ouvi um funcionário da Casa Pia a queixar-se que a filha o tinha denunciado porque ele às tantas lhe tinha dito ó, então, ó filha quando é que tu me das um netinho? Pois claro, há coisas às vezes que... É muito chato. Pronto, mas há muitas calúnias há muitas coisas que se dizem sobre médicos alguns deles meus amigos eu tenho um médico que é muito meu amigo e ele é muito bom médico porque ele cura todas as doenças e num instante tanto é que ele uma vez disse-me Virgílio, sabes a boca para contar isto a alguém eu limpo-te o sarampo. Aí está, aí está. Muito assim vale a pena. Não, mas pronto há uma coisa e isso lixa-me muito nesta coisa da pedofilia que é o trabalho extra que eu tenho que fazer desde que o b**** foi preso, não é? Porque quando o b**** foi preso eu é que tive que ir ao quarto dele não é? Limpar aquilo eu é que tive que limpar o pó ou posso ser dos ministrares se calhar seja. Oh, Virgílio, uma coisa isto pode ser difícil para ti mas eu tenho curiosidade qual era o álbum? Então se não era o naquela idade era o queres namorar queres namorar comigo tudo bem era o álbum queres namorar comigo em 1987 e não é só isso eu também tive que arrumar tive que pôr por ordem cronológica todos os catálogos da cenoura que eu encontrei debaixo da cama dele ainda isto parecendo que não é trabalho ele tinha o de 87 o de 87 tinha o de 87 nada, estou só a perguntar porque é nada, nada o que é que pensas fazer a partir de agora, Virgílio? pronto, eu agora acho que é importante eu vir para a frente e entregar todos estes dados aqui à polícia judiciária pronto, à polícia judiciária que eu vou entregar não vou entregar nada à polícia cabrita porque mesmo antes destas coisas terem acontecido ela já sabia tudo por isso não vale a pena claro, muito bem foi o testemunho do Virgílio e muito boa noite